Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Pedro Nunes, sócio da Bridge & Co, e hoje quero falar com vocês sobre como selecionar um bom caso de uso para a inteligência artificial em suas empresas. Vamos explorar principais critérios que garantem que suas iniciativas de IA tragam resultados significativos e sustentáveis. A inteligência artificial está se tornando cada vez mais central nas estratégias das empresas, e como apresentado pelo Gartner, até 2025 espera-se que a IA Generativa seja uma parceira de trabalho em 90% das organizações globalmente. Diante desse cenário, é crucial que sua empresa defina claramente o tipo e o alcance de suas ambições em IA. Seja para impulsionar a produtividade do dia-a-dia ou para causar um impacto transformador, decidir desde cedo se a IA será utilizada para criar inovações distributivas ou otimizar operações internas, pode ser a chave para o sucesso das suas iniciativas. Quando falamos em selecionar um bom caso de uso de inteligência artificial, é fundamental entender onde sua organização se posiciona em termos de ambição de IA. As empresas geralmente se enquadram em três grandes categorias. A primeira, são daquelas que usam IA principalmente para aumentar e automatizar processos internos e de back-office, conhecidas como focadas em produtividade. Nesses casos, elas usam IA também cautelosamente para capacidades centrais específicas, mas não exploram a tecnologia nos seus produtos e serviços. A segunda categoria representa aquelas que utilizam IA de forma exclusivamente interna, sem a intenção de expor a tecnologia diretamente aos clientes, conhecidas como não na frente dos meus clientes. E a terceira categoria se refere a empresas que buscam explorar oportunidades de IA em todos os aspectos da organização, tanto internamente quanto em contato direto com os clientes, sendo essas as que têm ambição de IA em primeiro lugar. Saber em qual dessas categorias sua empresa se encaixa é um excelente primeiro passo para entender onde podem estar seus melhores casos de uso. Se a sua empresa se enquadra na categoria focada em produtividade, um caso de uso do impactante pode ser a automação de processos repetitivos no back-office, como emissão de nota fiscal, por exemplo, liberando tempo e recursos para que os funcionários possam se concentrar em tarefas de maior valor agregado. Já para empresas que estão na categoria de IA em primeiro lugar, um caso interessante pode ser a implementação de modelos de precificação dinâmica, por exemplo, ajustando preços em tempo real para maximizar a receita e competitividade. Após identificar a ambição de IA e entender onde buscar as oportunidades, o próximo passo é avaliar a viabilidade dos possíveis casos de uso. A viabilidade de um projeto de IA pode ser determinada considerando também três dimensões principais. Viabilidade técnica, prontidão interna e aceitação externa. A viabilidade técnica envolve a capacidade da organização de adquirir e implementar a tecnologia necessária. A prontidão interna mede o quão preparada e disposta a organização está para utilizar e integrar o caso de uso. Já a aceitação externa vai se referir no grau em que os clientes, parceiros e outras partes interessadas estão dispostos a aceitar a implementação da IA. Combinando essas dimensões, você pode categorizar as oportunidades como de alta, média ou baixa viabilidade, garantindo que a escolha do caso de uso seja executável e alinhada com a realidade da sua organização. Priorize no dia a dia casos de uso com alta viabilidade, que são mais fáceis de implementar e têm menor barreira de adoção. Agora, para cada caso de uso identificado, é essencial construir um business case sólido, que demonstre claramente o valor do potencial da IA. Isso inclui não apenas benefícios esperados, como de ganhos de eficiência, melhorias na tomada de decisão ou novas oportunidades de receita, mas também uma análise detalhada dos custos envolvidos, os riscos associados e o retorno sobre esse investimento projetado. Um caso de negócio bem estruturado deve considerar os custos diretos, como a aquisição de tecnologia e a capacitação da equipe e os custos indiretos, como o tempo necessário para a integração e possível resistência à mudança dentro da organização. Além disso, identificar os riscos potenciais como a dependência de tecnologias emergentes é muito importante para garantir que a implementação de IA seja bem-sucedida e traga resultados tangíveis. Ao alinhar o caso de negócio com a estratégia de longo prazo da empresa, você garante que cada projeto de IA contribua para os objetivos corporativos de maneira mensurável e sustentável. Para finalizar, escolher um bom caso de uso para inteligência artificial não é apenas uma questão de tecnologia, mas sim de estratégia, viabilidade e impacto. Ao identificar claramente as ambições de IA na sua empresa, avaliar a viabilidade das oportunidades e priorizar os casos de uso que trazem mais valor, você coloca a sua organização no caminho certo para colher os benefícios de IA de forma sustentável. Lembre-se de que a qualidade dos dados é fundamental para o sucesso de qualquer projeto de IA. Certifique-se que seus dados sejam governadamente éticos, seguros e com a ausência de vieses. Lembre-se que apenas 4% dos líderes de TI afirmam que seus dados estão prontos para IA, então invista nessa preparação. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer como selecionar um bom caso de uso de IA na sua empresa. Se você quiser saber mais ou discutir como podemos ajudar, não hesite em entrar em contato. E, claro, não se esqueça de seguir o nosso canal para mais vídeos como esse. Um grande abraço!